Um ponto que é interessante ressaltar aqui, inclusive a própria documentação deixa bem claro isso, essa é uma feature que ainda está em fase experimental, é não uma feature oficial do TypeScript, mas você pode trabalhar. Então, para você conseguir trabalhar com os decorators, você tem duas formas. Você pode rodar esse comando, tsc-target, es5, que seria o resultado final, o target, tanto faz, o target aqui, e essa flag, menos menos, experimental decorators. Então, com isso, ele vai adicionar no seu tsconfig.json, justamente essa opção aqui, experimental decorators, control, por default, esse valor é falso. Então, quando a gente tem o nosso projeto, você for trabalhar com decorators, você sempre tem que passar este valor aqui para true. Por que eu deixei uma aula separada só para falar sobre isso? Porque no futuro, quando esse recurso não for mais algo experimentado, for algo oficial do TypeScript, você não vai precisar disso, basicamente vai ter lá, acredito, uma flag chamada, opção que é chamada decorators, com o valor default de false, ou talvez já está com o valor default de true, enfim. Então, vale ressaltar esse ponto aqui. Então, sempre eu sugiro que você faça a documentação oficial para saber se esse recurso ainda está na fase experimental, ou se já é um recurso que faz parte da linguagem. Então, é isso aí, e bora para a prática. Obrigado. Obrigado. Obrigado.